Bom dia amigos, dei uma passada aqui rápida, só para avisar que a live que eu havia comentado que seria ontem, será hoje dia 25, quinta-feira, às 19h30, pelo Youtube, que eu prefiro porque você pode ver na televisão de casa, pelo Facebook e pelo Twitter. Eu me desculpo por ter anunciado ontem, mas acontece que o Roger Santana, que vocês conhecem como o Dr. Fider, precisou vir ao Rio, ele tinha uns problemas de equipamentos para resolver no Rio, deu uma corrida, tanto que já voltou, são 6h10, ele já está na estrada voltando para Ipatinga, ele veio com o engenheiro, Rafael, nós estivemos juntos lá no American Shooting Club e depois fomos almoçar, ele é como todo bom mineiro, quer almoçar na praia, quer ver praia, então eu passei praticamente o dia com o Roger e por isso, quando cheguei em casa por causa do engarrafamento, eles estão no recreio, estavam no recreio, cheguei em casa já era 8 horas da noite, então está aí as minhas desculpas da live de ontem, mas assista hoje a live que vai ser sensacional. Eu vou ser entrevistado pelo pessoal da revista Shooters, está aqui a minha, a revista Shooters, essa minha, que eu não sou bobo, eu peguei lá na Shot Fair Brasil, por falar em Shot Fair Shot Fair Brasil, agende aí 3 a 6 de agosto do ano que vem, é uma feira que se a primeira foi aquele sucesso retumbante, quando muitos não confiavam e não acreditavam, imagina como será a próxima, aonde todo mundo ficou mordido, aqueles que não acreditaram e não participaram. a contar por certa companhia de aviação, certa companhia de aviação, não acreditou que o público fosse, acho que foram mais de 30 mil, não sei, Elisete que sabe esses números, e não tinha voo, não tinha voo, eu fui pra Curitiba e um amigo foi me buscar e me levar em Curitiba. Como eu já sei que a estrada da BR-101 está um brinco, principalmente de Curitiba a Joinville, com certeza no ano que vem eu vou de carro. Mas, assista, logo mais, eu vou ser entrevistado pelo Roger Santana, que vocês chamam de Dr. Feeder, e provavelmente pelo Bruno, que é o editor desta bela revista. E olha, a próxima, que sai agora no começo de dezembro, está com uma capa polêmica, polêmica. Quem viver, verá. Olá pessoal, tudo bem? Estou no Rio de Janeiro, estou aqui a trabalho, e agora a tarde a gente já vai estar chegando, e às 19h30, uma live com o nosso amigo Mergulhão, o tema vai ser a gente falando um pouquinho do TDT, que é essa grande modalidade, que foi um grande sucesso aqui no Brasil, e com certeza Minas Gerais agora vai estar bombando, e a gente vai estar fazendo uma cobertura exclusiva na revista Shoes, beleza? Até mais, 19h30 de hoje, quinta-feira. Abraço, Mergulhão, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri